só vai ser interessante que na tática vocês não vão ver um efeito, vocês vão ver um verdadeiro aplicativo você que já trabalhou com Sculptrass, que é um software de modelagem orgânica, Mudbox, que é da Autodesk ou por acaso outro software da Pixelogic, Sculptrass da Pixelogic e o poderoso ZBrush também o poderoso porque é extremamente hoje o software de modelagem orgânica mais conhecido por ser também o primeiro então olha só, olha esse pequeno aplicativo vou dar um play com botão esquerdo do mouse eu estou aqui criando elevações com botão direito olha que legal com as setas do teclado eu estou girando e com botão esquerdo eu estou criando elevações isso funciona graças a duas rotinas feitas em JS primeiro eu quero deixar bem claro que quanto mais fáceis vai aquele argumento quanto mais fáceis segmentos, enfim, tiver o teu polígono melhor, mas resumindo ele vai estar mais propenso a mobilidade, a ser flexível para poder ser modelado então você que trabalha com 3D ou que caso não esteja formalizado, em 3D é assim, quanto mais segmentos que tiver, né, ou seja, versos, arestas e faces um modelo 3D, né, mas será possível, por isso que eu estou deixando essa visualização até em wireframe, né, mais fácil será você conseguir manipular ele para deformá-lo para fazer o que quiser, tá ok, ou qualquer outro tipo de operação, como sei lá, corte, junção, difusão, fragmento, enfim, etc e tal, ok? só que os códigos não estão na esfera, não estão no polígono, aí é que está o grande diferencial, olha só onde que os códigos estão eu vou aqui em Spectre, ó, selecionar a câmera, Paint Vértice é o programa de JS responsável por criar aquelas elevações passando o botão esquerdo do mouse e Keyboard Orbit é o responsável, aí, por justamente você estar conseguindo rotacionar a visualização do que? do elemento? não, mas da câmera, tá ok? Primeiro vamos em Paint Vértice que é justamente esse que é o camarada principal para você estar conseguindo criar todas aquelas elevações, né, então o Paint Vértice, ele possui aqui, parece que é complexo, mas não o é, tá? primeiro, Radius é o diâmetro, tá? o Pool é a intensidade, eu estou aqui declarando logo de cara duas variáveis a partir do fim da linha de instrução uma relacionada aqui à área de abrangência, né, o diâmetro, deixou, por exemplo, diminuir, né, ó, vou jogar aqui, ó, zero, pronto, opa, diminuir, diminuir, diminuir esse aqui o ponto vírgula, ponto vírgula, você sabe, fim de linha de instrução aqui um Ctrl S, então eu estou aqui, ó, declarando duas variáveis, uma aqui é o diâmetro e outra aqui é a intensidade, a força de pressão, né a partir do fim da instrução, Mesh Filter, ou seja, filtro de forma, né, estou aqui passando, estou aqui parametrizando, na realidade, estou tipando a variável como UnAppleMesh, ou seja, sem aplicação em forma, né, aqui é a tradução, sem aplicação em forma, estou parametrizando a mesma, que é uma variável do tipo privado, ou seja, só desligo a esse programa, né, esse aqui, como que o filtro de forma, ok? EnumFollowOff, tá, esse aqui vai, né, olha só, com chave de início e fim, ou seja, aqui, né, tem a ver com nada mais nada menos do que, é, o tipo de parâmetro que vai ser utilizado, que vai ser aí, no caso, irregular, linear e de elevação, então eu estou só tipando aqui, de forma enumerada, três elementos, Isso aqui é uma matriz, tá, é, na prática, isso aqui é como se fosse uma matriz aí, é, unidimensional, ou seja, de uma dimensão só, tá, ok? Aqui eu estou declarando, o Gauss, né, que vai ter responsabilidade pela parte de regularidade, a variável do FollowOff, ok? StackingFunction, ou seja, rotina estática, tá, aqui, ó, a partir do, no caso, não digo fim da instrução, né, mas eu estou passando aqui, pela rotina, é, linear, FollowOff, ou seja, Como alinear, estou passando os seguintes argumentos, Distance, do tipo float, ou seja, relacionada à distância, InRatures, que é o diâmetro também, do tipo float, E aqui, ó, Returning, né, eu estou aqui na mais nada menos, por partir do fim da instrução, sim, pegando o raio, dividindo pela distância, e subterrindo por 1, aplica, E aí, é o argumento que eu vou ter por Clamp01, do tipo, através da, do que? Da tipagem, tá, de execução MathF, ou seja, execução em float, né, execução matemática em float, Ele está aqui, fazendo um cálculo matemático, onde ele está dividindo a distância pelo diâmetro, e subterrindo por menos 1, e retornando aqui como argumento, tá, ok? E aí, olha só, feito isso, ele vai pegar aqui, ó, executar a rotina estática, tudo isso aqui são o que? Duas rotinas para poder parametrizar a forma que eu vou estar trabalhando, tá, ok? Para poder deixar ela moldar, moldável, né, ou seja, aqui eu estou passando a Esthetic Function, Gauss FollowOff, ó, distância da mesma forma, raio, diâmetro, etc, E fazendo aqui um cálculozinho diferenciado, para que é aquelas irregularidades, que eu vou pegar aqui a rotina Poe, ok? Que vai, a rotina matemática, que vai estar convertendo para float, por isso que tem um Fzinho aqui, tá, ok? 360 graus, tá, menos a disposição, que eu vou estar fazendo aí pelos vértices, e aqui, é claro que sempre tudo é mais implícito, é igual a equaçãozinha de segundo grau, Então, a partir aqui, na prática, eu estou pegando aqui a distância, dividindo pelo diâmetro, ok? Com base em 2.5, e aí ele vai estar convertendo isso daí, por tipo float, e aí eu tenho três argumentos aqui, isso é válido para 360 graus, ok? E eu vou estar, na verdade, são dois argumentos, eu vou estar subtraindo esse resultado por menos 0.01, ok? E retornando aqui, tá bom? Da mesma forma, eu vou estar fazendo isso, quer dizer, 1 é relacionado da forma linear, a distribuição e a irregularidade, tá? E é só que esse aqui muda um pouco a forma, porque a irregularidade, querendo admitir, é o famoso vulgo noise, né? Aí, realmente, mexe legal, porque eu vou, a partir da instituição, vou pegar 1, né? E aqui, olha só, vou pegar a distância, multiplicado pela distância, dividido pelo diâmetro, multiplicado pelo diâmetro, mais 1, e vou estar retornando, tá, ok? Ah, tudo cálculozinho, pra poder estar criando deformação, e aqui em function, deforme, mexe, ou seja, aqui, relacionado à deformação de malha, né? Aqui ele vai fazer uma varredura, só pra poder resumir o que ele vai fazer aqui, eu vou fazer uma varredura pra poder estar aplicando toda e qualquer deformação. Então, eu vou pegar aqui, olha só, é, os seguintes argumentos, 1, 2, 3, 4 argumentos, o diâmetro, é, intensidade do mesmo, a disposição, com base nos eixo x, y, z, z. Então, aqui, eu tô passando 1, 2, 3 argumentos relacionados à forma, a mecha, a malha, né? Independente se é esfera ou qualquer outra coisa, os vetores com base nos eixo x, y, z, z, a distribuição em float, né? Que é a distribuição aí, com base em ponto flutuante, e o diâmetro, ok? Tô pegando aqui, e tô associando os vértices da forma, a variável vértice, as normais, né? E o diâmetro, né? O mesmo, tá ok? E agora, eu vou estar calculando a mais ou menos do que a aplicação dos vértices, né? Então, como é que vai rolar isso? Ou seja, porque eu tô manipulando, pra eu conseguir criar aquela deformação, eu tenho que conseguir estar manipulando os pontos de intersecção das linhas, né? Que é o vulgo vértice, quem não sabe, tá ok? Inclusive, antes de continuar a parte de programação, você que está acostumado com código e talvez não esteja muito familiarizado com a terminologia de 3D, que é onde emitiu uma parte artística, uma parte de level design, eu aconselho que, antes de você continuar, veja os próximos vídeos que vão estar explicando o que é vértices, arestas e faces, tá ok? E aí sim, dar um continue aí na depuração desse código.